O último adeus de Dudu. Dudu pra mim foi uma referência, não só como atleta profissional, como treinador logo depois, mas acima de tudo e principalmente como ser humano que sempre foi uma pessoa que se preocupou com todos à sua volta e muito pouco com ele próprio. Sempre foi uma referência na minha vida, um exemplo pra mim. Eu sempre procurei seguir os passos orientados e muito por ele. Um cara que vestiu três camisas na vida, da Ferroviária de Araquara, Palmeiras e da Seleção. Pra mim representa muito, porque além da bela história que teve, um ser humano que eu talvez não tenha conhecido igual. Um segundo pai, pra mim, é uma pessoa que praticamente me orientou em todos os momentos da minha vida, já que me dispus a seguir a mesma profissão que ele. Tenho certeza que será muito bem recebido pela pessoa que era. Fará uma passagem muito tranquila, de plano. É uma pessoa altamente espiritualizada e a última vez que eu estive com ele, uns 20, 30 dias atrás, eu já percebi que talvez fosse a última vez. Sabinho foi uma opção. Eu acho que todos estão muito bem preparados. E eu tenho certeza que teremos ainda uma ou outra mexida sempre. Vou procurar e tentar colocar todos em condições, jogando dentro de uma necessidade, apresentando uma possibilidade. porque são jogadores de alto nível e eles precisam estar sempre estimulados. E é isso que nós temos encontrado. O que esses garotos têm trabalhado, a dedicação que têm tido para honrarem essa camisa, podem ter certeza que isso daí é digno de todos os elogios. e eu estou para ver um grupo tão concentrado e compenetrado em buscar algo a mais, algo que nos dê uma resposta ao nosso torcedor. Por isso que eu confio muito nesse elenco. Obrigado. 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 Obrigado.